Hoje eu vou mostrar pra vocês 4 builds de sugestões onde a gente é capaz de transformar o Alone na sua forma possuída na rodada 1. Ou seja, na primeira rodada ele terá a chance já de dar uma kill no adversário. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenksan, que você é Awake. Então bora conferir essas builds e outras sugestões também pra substituir, caso você não tenha alguma das opções que eu irei apresentar nesse vídeo. A primeira build, a mais óbvia, é a build Brilho. Matematicamente falando, tá certo? Eu até fiz uma colinha aqui, se você tá com sua skill no level 5, aproximadamente 7, 8 ações que você tem que ter para o Alone se transformar. E ter 7, 8 ações com a build Brilho é muito fácil. No level 4 você vai ter que ter entre 8 a 10 ações aproximadamente para ter o Alone na rodada 1 transformado. Então a build Brilho é a que dá mais chance, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ações com essa build aqui, Brilho, que eu estou apresentando para vocês. E o Alone já vai transformar. Só que ele vai transformar, mas o cara vai desistir tão rápido porque vai levar um couro tão grotesco com essa build aqui. E é bom que vocês estão vendo aí, ó, eu já rebentando a cara do Alone. O Alone aqui, ó, ele tem redução de dano, tá certo? Eu falei assim, ué, tá causando muito pouco dano nesse Alone? É porque ele na forma humana, ele toma menos dano. Eu tinha esquecido desse detalhe também. Aí, já transformou, chegando na vez do Thanatos, né? Ainda tem o meu Caim para jogar e ele ter mais ações para fazer o Alone se transformar. Então, cara, é muito de bom. O cara nem vai ficar invisível, que para ele ficar invisível, se eu não me engano, ele só fica invisível, transformado, né? Aí o inimigo ali, acho que ele vai dar uma desistência. O bom é que as replays que eu peguei aqui vai ter vários Alone, então vocês poderam ver algumas sugestões de builds também. Então, vamos lá, amigo. E ele desistiu. Simples assim. A segunda sugestão deve ser as duas mais comuns. É a build Artenes com brilho e a segunda build é Milo Divino, sendo que o Milo Divino tem que jogar primeiro que o Alone. Lembra que tem que ter aí no 7 a 8 ações no level 5, 8 a 10 ações no level 4? Cara, tipo, só o Milo Divino consegue ter 6 ações, né? Então você deixa bastante energia para o Milo Divino que ele vai fazer o Alone se transformar. O meu Milo, obviamente, ele está de roca. A estratégia aqui é que o meu Shun vai passar duplo turno para o Alone e tal, para ele fazer mais coisa. Quer dizer, mas mesmo, tipo, a vantagem de você transformar o Alone na rodada 1 é que você já consegue trocar o PV para colocar a simbiose e depois você já consegue, talvez, tentar uma kill, né? Se o inimigo não tiver proteção e já coloca duas simbioses na própria rodada 1. Já transformou com o Milo e eu com sede de energia ali, ó. Show de bola. Quer dizer, foi o inimigo, né? O inimigo usou a build de brilho. Agora é eu com o Milo Divino que vou fazer o Alone ficar possuído. Olha lá, já encheu e eu estou ainda cheio de energia ali, ó. Vou deixar essa luta desenrolar um pouquinho mais, porque primeiro que ela deu uma rendida e eu uso o meu Alone de Árvore da Recurreição. Como a build também que eu acho bem da hora, se ele ativar a árvore e adiantar na fila, velho, vocês estão ligados, né? Vai, dá para trocar a vida aí bem bonito. Infelizmente, né, o Alone rompado ali tancou, mas eu fui na Artemis e o que eu fiz? Já está aqui a Artemis para finalizar o Alone do adversário, né, velho? Então essa jogada aí foi bem interessante, sabendo que o Alone vai ficar invisível, que o Kano vai ficar invisível, que o Milo Divino vai ficar invisível, mas que eles ficaram visíveis, é legal marcar com o Alone. Então já fica uma dica aí para vocês, se igual o oponente ali e tal, usou o ataque básico com o Kano, então você já marca o Kano. Se o seu Alone está mais lento do que o Milo Divino do oponente, você marca o Milo Divino do oponente e por aí vai, né? Eu sei que esse Kano está aí cheio do raio do saco, mas olha só, o Milo Divino, né, velho? Tipo, para quem não for pegar o Alone, pelo menos aqui fica umas estratégias para você enfrentar o Alone também, né? Você vê o potencial dele, mas olha o que o Milo Divino já está fazendo na rodada 2, né? Ah, eu já troquei de vida, ficou com pouca vida, ó, sobrou ali, ó. Cara, o Alone, ele é legal, ele é legal. Então ele, ó, virou lenda. Só que aí, olha só a sorte do cara lá. Aumentou a velocidade, mas ele ativou o ataque em área, né? Senão, talvez o meu Alone poderia jogar primeiro, mas olha o Death 2 aí que a galera fala que é ruim. Eliminou 2, filho. Eu ganhei graças ao Death 2 aí, né, que agora o nome dele é Death 2, não é mais contador. Essa luta aqui ficou um pouquinho estranha, mas vamos ver se vai voltar ao meta. Quem? Quem é aquele cara mergulhador ali que entrou? Isaac. Isso mesmo, você usar o Isaac dá 5 ações. Tipo assim, até no level 4, talvez o Isaac facilite você a fazer o Alone ficar possuído na rodada 1. Então, o detalhe é, se você tiver aí 1, 2 e 3, eu acho muito difícil você evoluir o Alone na rodada 1. Talvez um duplo Isaac, por exemplo, mas eu evitei de colocar Artemis novamente, tá, galera? Pra mostrar umas estratégias diferentes aí. Aqui o nosso amigo Dolph, ele deu bastante replay, olha lá, ó. Display, né? Ó, viu? Olha essa barrinha. Já transformou. Isaac atacou, o Alone transformou, velho. Ficou possuído. A gente quer aumentar a velocidade, porque essa luta eu acho que demora mais. Aí o do nosso oponente, né? Ele não tem ações extras, transformou depois da ação de todo mundo. O meu não, o meu já tá tocando vidro, já tá batendo. Olha lá, eu dei duplo turno pra ele, né? Então dou o ataque dele, perco vida, troco vida e dou o ataque de novo. Então essa é a vibe do... Descarga de uma luna. Eu tô atacando aqui na luna, porque como a luna tá com vínculo na June, o dano vai pras duas. Mas eu não sei, parece que o dano tá meio flop assim, né? Vamos ver se vocês conseguem perceber a vibe. Outro detalhe que eu percebi também, o Shun possuído, quando dá duplo turno pro Alone, na forma humana, ele não pega o aumento de custo. Bem roubado isso. Chega na rodada do Alone, ele ainda tá custo 1. Ele fica duas vezes custo 1, né? Pra você usar a sua skill. Muito roubado isso. Mas aí, já na rodada 2, já possuído, ele já fica custo 4. Custo 3, né? 2 mais 1. Aqui o carinha... É porque esse time aqui eu perdi duas vezes, né? Um carinha congelou o meu Isaac, eu desisti, né? Eu falei, nada a ver com congelar meu Isaac. Como ele pensou nisso, quase ninguém deve ter pensado nisso, imagino eu. Agora você já sabe, se o cara parece com o Isaac, congela o Isaac, controla o Isaac, pra ele não fazer as invocações. Porque o Alone conta como invocação. Pra encher a barrinha dele de... Não sei qual o nome da barrinha dele agora de cabeça. Então tá nessa... Agora o Alone brigando entre si. Outro detalhe também, se o Alone estiver visível, cara... Atacar ele com o Kano é bom, hein? Atacar ele com o Kano vai ser muito bom. Igual tá nessa situação aqui. O Alone está visível e o meu Kano tá com o Pato Rix, furando o nosso amigo, ó. Não vai ficar invisível. Virou lendo. E agora vamos pra última estratégia, que é ter personagens que tem duplo turno. Ou dá duplo turno, né? O Shun M.M., o Hypnos, Athena, Shun Divino, Ikidivino. Esse personagem que tem duplo turno, vai possibilitar o seu Alone a se transformar na rodada 1. O meu vai dar aqui certinho, né? O Alone. Pra se transformar lá. Já encheu duas barras da Athena. Vai encher mais vezes aí a barra, tá vendo? Aí é só o Shun e o Hada aqui. O cara tá usando a build da Artemis. Ainda build de brilho, com o miro divino. O Alone dele já transformou o meu... Não é transformar, é ficar possuído, né? Não, o meu já ficou possuído aí, ó. O meu já ficou possuído. O dele que não ficou possuído ainda, que o dele é... Tem que esperar o miro jogar. Já teve dor no coração, né? Acho que é ataque cardíaco, mas aí ele sobrevive. Então é isso. Essas aí foram algumas das estratégias que temos com o Alone pra transformar na rodada 1. Agora eu vou apresentar algumas outras sugestões de personagens que vocês podem utilizar com o Alone pra facilitar que ele jogue na rodada 1 já possuído. Porque ele, na forma humana, não é bacana. É melhor ele já colocando simbiose na rodada 1, já trocando vida, já causando dano. Ele já consegue colocar simbiose na rodada 1, trocando vida e dando ataque. Então, cara, é muito bom ele já possuído na rodada 1. Então bora sair desse replay, porque só que eu me dando spoiler já perdi nessa replay também. Mas antes que eu passei pra vídeo, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo pra você deixar aquele like, aquela inscrição e, se possível, compartilhar. E utilizar os links patrocinados caso você utilize alguns desses itens que estão aparecendo aí na tela, beleza? Então bora lá. Alguns aqui serão metas, outros off-metas, somente pra vocês entenderem também a mecânica do Alone. Que caso eu esqueça alguém aqui ou lança algum personagem no futuro, você vai saber se ele vai dar vantagem pro Alone ou não. Primeiro, os personagens que tem ações extras. Temos aí a Atena. A meta vai ser Artemis. Temos o Hypnus. Ikidivino, que inclusive estou usando bastante. Com certeza nesses vídeos da noite meu vai aparecer mais PVP do Ikidivino. Inclusive saiu essa semana o meu primeiro vídeo mostrando ele, pela primeira vez jogando com ele depois que eu despertei ele. Vou deixar linkado nos cards também. Cara, o Ikidivino tá te lendo. Tire o Ikidivino, né? Que ele ativa o escudo e depois ele pode buffar alguém ou atacar. Então ele tem duas ações. E o Milo Divino também vai compartilhar esse meta do Alone ser possuído na rodada 1, juntamente com Artemis. Agora de gosto duvidoso ou meio flop, só pra sugestões aqui mesmo. O Milo, quando ele consegue se transformar ou forçar a evolução na primeira rodada, enfrentando o Build Brilho, por exemplo. Ele já ficou no Kazoo. Ele consegue ter duas ações. O Lune é flop, né? Dá pra ele ter duas ações já transformando, mas não faz sentido você colocar o Lune pra transformar na primeira rodada. Mas só pra citar a ação mesmo. A Yolos, que saiu também essa semana, né? Que foi um dos últimos despertados, foi o A Yolos. E também o Ikidivino. Vou deixar o vídeo do A Yolos nos cards também. As minhas primeiras gameplays do A Yolos. A Yolos, caso de kill em alguém, ele tem uma probabilidade de ter uma ação extra também com a sua passiva. E o Kaz? Olha só, Kaz tem duplo turno quando ele copia alguém. Esses foram os de ações múltiplas. Agora nós vamos na vibe do bufadores de duplação, podemos dizer. Que atualmente nós temos o Shun MN e, obviamente, temos também a Luna, né? Então, ele bufando alguém e ele tendo ação extra, vai contar aí como uma ação a mais para o nosso amigo Alone. E pra fechar, o terceiro tópico do Alone é de invocações. Como vocês puderam perceber, o Isaac deve ser o meta, né? De invocações, mas que tem menos invocações. Todas as invocações hoje é tenso, velho. Mas vamos lá, temos o Giganto que invoca dois aí, então vai contar como três ações. O MDM, se tiver ataque base aí, ele invoca duas assombrações, então vai ter três ações. Se tiver duplo ataque base, ele vai fazer seis invocações. Passando até mesmo seis invocações, né? Vai ter um, mais dois, vai ter três. Na segunda vai ter cinco ações. Olha só, só o MDM com duplo ataque base, velho, ele vai dar oito ações. Poxa, até level dois, level três. Talvez ele consiga aí fazer o Alone ficar bufado na rodada um, hein? Tem que fazer a matemática, né? Pra ver se é possível. Não fiz a matemática agora, não. Talvez rola até uns vídeos aí, hein? Com o MDM, com o Alone, hein? Hum, gostei. E os outros são ainda mais toscos, né? Eu estou falando aí do Auraune, que faz a invocação da guilhotina. Temos o estiloso Yoh, que faz a invocação da esquila. Mas vai que você quer invocar um piolho também aí na luta. Vai ajudar o Alone. Então é isso, cabelos de Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe aí do Alone. E vocês sabiam desse tanto de possibilidade que o Alone pode ter para ficar possuído na rodada um. E aí, você acha vantagem da sua forma humana na rodada um? Ou você prefere que ele fique possuído na rodada um? Comenta aí, porque eu não vi tanta vantagem assim dele na forma humana na rodada um. Ele faz muito mais estragos possuídos na rodada um. Afinal de contas, ele já coloca a simbiose. Transfere lá a vida. Você consegue dar duplo turno pra ele dependendo. Ele pode dar até mesmo duas kills na rodada um. Ou marcar... Ou causar bastante estrago no oponente em requisito dano. Então, cara, eu acho o Alone muito da hora possuído na rodada um. Eu espero muito que tenha inspirado vocês a construírem melhores formações com o seu Alone. E claro, caso eu esqueci de alguém ou você tem alguma outra dica sobre o Alone ficar possuído na rodada um que eu não comentei aqui no vídeo, deixa aí nos comentários. Também, se quiser, pode sugerir vídeos aí nos comentários. E para mais vídeos, tem alguns de caras nos caras, como os que eu já falei aqui no vídeo. Do It Divino e do Aiolos. Tem esses aí na tela. Valeu e fui! Tchau!